Pensar em fazer a mudança para a distribuição, a transferência de renda fulcrada na produtividade. Eu acho que é só uma questão de vontade e ação política. E aí nós temos que eleger aqueles que têm um compromisso com isso e que não tenham os olhos nas urnas. Alguém que já venha com um currículo que não quer fazer da política, profissão. Porque a profissão não é político. Ah, eu sou político de profissão. Não, não é. Profissão é um serviço como o rotário que é prestado ao país depois que você tem uma profissão. Depois que você tem um currículo, pelo menos mínimo, para apresentar o seu país. Isto é que é a política. E mais, ela deveria ser o mais rápido possível para haver alternância no poder, oxigenação, como, por exemplo, tem no judiciário. O judiciário tem o quinto constitucional, que é uma beleza. Eu sou favorável. Por quê? Porque renova. Você traz advogados, você traz promotores, porque senão ficaria ali aquela turma de juízes, de carreira. É um negócio complicado. Tem que oxigenar, sim. Então, é assim. Eu acho que é bom e é transitório. E isso é que nós temos que fazer para dar lugar aos que virão depois de nós. Muito obrigado. Doutora Frossar, tem várias perguntas aqui sobre a ética na política. Várias perguntas, ética no Senado, na Câmara. Várias perguntas coincidentes. E eu resumiria numa pergunta de um rotariano do meu clube. Qual é o nome dele? Pode dizer? Ele é um bom advogado, mas ele é um bom poeta também. No meu clube. Escreveu livros de poesia. Ele pergunta o seguinte. É possível o exercício plenamente ético do mandato parlamentar no Brasil? Claro que é. Claro que é. Wesley, não tem problema algum. Veja. Claro que é. Eu encontrei lá no parlamento pessoas da maior, eu diria, da maior transparência, de ótimo coturno, de quilate excelente. Eu encontrei lá parlamentares assim. Eu não quero nominar aqui, porque às vezes eu posso esquecer um ou outro, mas são poucos também. Mas eu encontrei essas pessoas lá. Encontrei, por outro lado, um número substancial daqueles que fazem da política o que eu prefiro chamar de politicagem. E aí eu diria que eu conheci, como eu diria para vocês, a mesma coisa no judiciário. Conheci juízes que honram a toga. Conheci outros que deveriam ter a sua toga arrancada. Eu diria, então, que dos dois poderes eu conheci, como é que eu vou dizer isso? Me perdoem, mas a única imagem que me vê, eu conheci o intestino grosso, também dos dois poderes. E conheci o outro lado. Então, é possível sim, essas pessoas, é possível um parlamentar ser ético? Claro que é. Quantas vezes lá no Congresso, aqueles momentos, por exemplo, que o Sivirino Mensalinho foi eleito, presidente da Câmara, vários de nós lá dissemos, olha, não é assim. A gente foi para o microfone, Gabeira e outros. Eu disse, presidente, com todo respeito ao senhor que está ocupando essa cadeira, mas eu não quero esse aumento que o senhor está dando, porque não é isso. Aqui é um prolabore só. A gente chega aqui, já tem profissão. A gente chega aqui, é como no rótere, somos profissionais. Não dependemos disso para viver. É assim que é a política. Então, o senhor me desculpa, mas eu não vou aceitar. E fiz isso, e fiz constado no meu site. Cada um tomou uma posição ali. Então, é possível? É. No Brasil é difícil? É. Mas é preciso que haja esse comportamento, para que haja quase que uma sagrada, eu estou tão católica hoje, não creio, uma sagrada comunicação, uma sagrada contaminação, mas, eu diria, sem foros de cruzada aqui, eu não estou dizendo que é uma cruzada, mas que haja quase que uma sagrada contaminação. Então, eu acho que é possível, sim, e eu acho que esse processo já foi iniciado. Entendeu? A minha votação no Rio de Janeiro é exemplo disso. Eu, sem recurso algum, eu fui a deputada mais votada. Quando a minha votação era tão expressiva, vocês sabem que a votação é o seguinte, depois de um certo período, quer dizer, a distribuição, você começa a eleger outros. que os meus eleitores não queriam. Então, eu via as pessoas assim, para, para de estar elegendo muita coisa ruim. Porque a minha sobra deu para eleger mais quatro. E ainda tem o saquinho da maldade. Que aquele que não dá para eleger nenhum, aí vai para o saquinho da maldade, que eu chamo o saquinho da maldade. Que aí elege completamente diferente. Mas, enfim, a minha eleição lá foi um exemplo disso. Que a sociedade quer mudar. A minha votação, que me levou ao segundo turno. Gente, eu sou nova na política. Eu tirei de lá a igreja universal. Foi o bispo, Frivela. Tirei, mandei para lá. Mandei todos aqueles políticos. E eles se uniram todos lá de lá para me derrubar, porque senão eu ia. Já pensou? É muito curioso. Isso o que é? É a possibilidade do exercício da ética. Tem vários assim. Isso já está começando, viu, doutor Asner? E vai seguir. Eu tenho fé nisso e tenho esperança. E estou a cada vez mais esperançada nisso. Em razão exatamente desse contato que eu estou tendo com todo o Brasil. por hora, só no sul e sudeste. E agora, no próximo ano, eu iniciarei em nordeste e centro-oeste. Muito obrigado. Respondi? Doutora Denise, existe uma série de outras perguntas coincidentes também sobre impunidade. E eu vou resumi-las numa delas. que diz o seguinte. A senhora vem de um poder judiciário que pune somente 1% ou 2% dos agentes públicos corruptos e criminosos. Esta situação, sim, é o maior crime que temos. A impunidade. Como punir, punir está entre aspas, como punir o judiciário e fazer com que ele passe a fazer o que lhe cabe? É. Só se aprende a andar andando e milagre se anda. O poder judiciário, eu me lembro que quando eu entrei para o poder judiciário, lá em... Já que falou a minha idade, deixa eu colocar. Em 84, eu entrei para o judiciário. Eu me lembro que eu entrei na sala do corregedor e tinha o seguinte diálogo. Um dizia para o corregedor, o corregedor dizia para o juiz, você pensa que nós somos deuses? O juiz respondeu, não, nós somos semideuses. Hoje já não é mais assim. O juiz é um servidor do povo. E como servidor público, hoje, com os meios de transparência que nós temos, as coisas melhoraram. Melhoraram também, graças a Deus, e o Eduardo, que está ali com essa cara de menino bem nascido. O Eduardo foi o jornalista que na época da CPI do judiciário, ele teve a coragem. A coragem. Eu não conhecia nessa época. Ele teve a coragem. O Eduardo, fala aí que você teve a coragem. Como é que foi isso? Rapidamente, diga aí. Em duas palavras, viu? Senão eu te caço a palavra. É melhor lhe dizer. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Novento Carvalho. Sou eu jornalista que acompanho a doutora Denise Frossar. É um prazer muito grande. É uma segunda faculdade que eu faço. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu, na condição de jornalista, passei pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal Trabalhista, e ali eu fui testemunha de uma série de irregularidades, corrupções, ladruagem, roubalheira, dê o nome que quiserem. E eu, então, cumprindo com o meu dever de cidadão, levei para o Ministério Público Federal tudo aquilo que ali vi no gabinete do presidente daquele tribunal, que era o maior nomeador de juízes classistas na época. Juízes classistas e nada, mesma coisa. Então, eu cumpri minha obrigação, primeiro como cidadão, depois como jornalista, e foi complicado, porque assim também como a doutora Denise Frossar, que sofreu muito por ter dado a pena que ela deu à cúpula do crime organizado, eu também passei a ser perseguido profissionalmente, pessoalmente, e, pasme os senhores, um amigo do presidente do tribunal contratou um matador profissional para acabar comigo. e ele só não me matou porque ela, doutora Denise, o colocou na cadeia por 30 anos. Mas eu queria muito me aproximar de doutora Denise, obviamente, só que eu tinha um pouco de medo, porque ela é engraçada, mas ela é brava também. Então, eu não sabia como me aproximar e finalmente fomos apresentados um ao outro através de um amigo, de um amigo em comum, Andréa Gouveia Vieira, que hoje é vereadora no Rio, e para mim foi uma satisfação muito grande poder dizer a ela, olha, doutora, graças à senhora, eu estou aqui vivo, cumpri com o meu papel e tal, mas também não aconselho ninguém a fazer da forma que eu fiz como jornalista, enfim, chegamos a uma conclusão que o melhor a fazer hoje em dia é entregar tudo para a polícia, para o Ministério Público Federal, o jornalismo investigativo é muito importante, ele traz para todo mundo uma visão ampla do que está acontecendo, mas também é muito perigoso. Eu tenho dois filhos, uma mulher, enfim, foi assim que a gente se aproximou. Agora, antes da próxima pergunta, eu gostaria de deixar uma coisa aqui, eu estou sempre, a doutora Denise disse que eu sou um ferrinho de dentista, jornalista ferrinho de dentista, estou sempre especulando a vida dela, é claro, mais tarde eu vou lançar um livro, ela não sabia disso, estou contando aqui agora. mas Obrigado.